Os Amonitas, eles sitiaram Jabes de Leade e ameaçaram o povo. Ninguém pode entrar ou sair da cidade. O Rei Amonita, ele disse que a única maneira de nos poupar a vida é se todos arrancarem um dos olhos. Eles vão acabar com a cidade toda. O Rei precisa nos socorrer. Acabou de chegar uma mensagem dos anciãos de Jabes. Ou os moradores se entregam a Naas, ou terão seus olhos arrancados. Reis, últimas semanas da segunda temporada. Este programa tem o patrocínio de Trindade Natural de Cabo Verde